45 tendências que vão estar bombando em 2024. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu te aconselho e super te recomendo a ficar até o final porque aqui teremos chuva de tendência se é isso que vocês gostam, além de que eu trago a minha opinião porque aqui vocês sabem que eu gosto de opinar. Sejam muito bem-vindas ao meu canal, meus amores. Aqui é a Michelle Oliveira. Se já gostou desse tipo de assunto, a gente está lotado aqui desses assuntos, já deixa um like, se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho, tá bom, meu amor? Porque toda semana tem vídeo aqui, você é notificada e não perde nada. E antes de eu começar falando sobre a primeira tendência, preciso deixar muito claro algo para vocês. A moda, as tendências saem de moda. Estilo, jamais. Então, meu amor, você vai analisar as mais de 45 tendências que eu vou trazer para você e você vai entender que precisa fazer parte do seu estilo, tá? Se você gostar e não fazer parte do seu estilo, vai sair de moda e vai ficar encalhado lá. Não é sobre isso. Você vai olhar tudo, vai analisar criticamente, vai dizer assim não, faz parte do meu estilo? Ótimo. Porque mesmo quando sai de moda, não vai sair do seu estilo e você vai super continuar usando. Primeira tendência é a cor vinho. Esse ano, se vai ter uma cor que vai super bombar, vai ser o vermelho. Então assim, eu não sou do time dos vermelhos. Mas, para quem não gosta desse vermelhão, dessa coisa assim, pá, de chamar atenção, tem o vinho que é uma cor mais fechada e que vai ainda estar dentro da tendência, mas para você que quer estar um pouco mais discreta, mais básica, vai super te ajudar a estar na tendência. Quem não viu meu vídeo de blusa cara de rica que eu lancei tem pouquíssimo tempo, não vai entender tanto, mas para quem assistiu vai super entender. Vai estar muito em alta e isso super nos favorece blusas ou vestidos com amarrações no pescoço, meus amores. A cara de rica garantida com sucesso nesse 2024. Se você não está entendendo, vai lá e assiste, porque a gente é assim, meu amor. Andou, corre atrás e depois a gente continua acompanhando, porque aqui é locomotiva. Estamos acelerados, porque gostamos de falar de tendências, vocês sabem, né? Outra tendência é a alfaiataria, essa pegada minimalista também, cara de rica. Mas vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Para mim, alfaiataria não se encaixa mais em tendência. Desde 2021, a alfaiataria chegou e nunca mais foi embora. Aí entra verão, alfaiataria. Entra inverno, alfaiataria, a gente chega, não é mais tendência. Já virou algo assim, parte do nosso vestuário. E para mim, tá, minha visão já entrou, sabe, em algo clássico, atemporal, que está aí, você pode usar, mas seguimos o que eles estão dizendo, que é uma tendência. Mas para mim, eu acho que isso já faz muito parte da nossa vida e não está condicionada a uma temporada, a uma estação. Eu acho que alfaiataria dá para você usar e tudo. Outra tendência, e é muito polêmica, tá? Porque teremos muitas mangas bufantes em vários tamanhos e com várias, assim, proporções. Das mais tímidas às mais extravagantes. Aí você se lança, tá? Eu, particularmente, tenho coisas com manga bufante? Tenho. Amo? Não amo. Mas muitas das vezes, elas me salvam em algumas propostas, em alguns looks. Então, se faz sentido para você, se faz parte do seu estilo, se você é mais romântica, então se lança manga bufante, meu amor, está muito em alta. É sobre isso, e manga bufante, meu amor, você gostando ou não, tá aí. Próxima tendência é o metalizado. Eu falei muito sobre isso no meu vídeo de tendências de calçado. Se você não assistiu, vai lá e assiste, mas calma. Mas essa tendência aqui, a gente está falando de roupas, né? Chamo o DJ. DJ, por favor, seja bem-vindo ao meu vídeo. DJ, toca a música. Gente, quem, na vida real, gente, assim, deixa nos comentários, vê se eu estou sendo bem, assim, dramática. Quem, na vida real, vai colocar uma calça prata, 4 horas da tarde, para ir fazer compra do mês? Ah, Michelle, também você está exagerando. Ok, quem vai ao cinema e colocar uma calça ou uma saia dourada, gente, você vai causar. Assim, eu não sei se aonde eu moro, assim, para mim, essa moda não encaixa. Poxa, você é uma fashionista, você vai num desfile de moda, você faz faculdade de moda e tem um evento, ou você é uma profissional da moda e você vai numa reunião. Cara, isso vai super combinar essa tendência. Mas, assim, vida real, mãe, profissional, dona de casa, correria total, eu, assim, na minha opinião, eu não consigo me ver, sabe, pegando Uber com uma calça dourada, uma calça prata. Vida real, eu não acho que isso funcione. Outra tendência é vestido EVAZ. É esse vestido que ele é mais justinho na cintura e ele vai abrindo no quadril. Esse vestido, ele é muito bom para todos os tipos de corpo. Ele cai, assim, como uma luva, favorece quem são mais altas, favorece as magrinhas, as mais cheinhas, as baixinhas, porque ele meio que, assim, sabe, te veste com uma fluidez e te deixa muito mais linda. Então, assim, é um vestido que se tem, mas quando tá em tendência, você consegue encontrá-lo com mais facilidade, com diversidade de tecidos, com diversidade de cores e estampas. Então, aproveita, abastece o seu estoque desse modelo, porque pode ser que mais pra frente fique mais difícil de achar. Quando tá em tendência, se lança. Então, assim, é um vestido super democrático e eu amo de verdade. Próxima tendência é o casaco TED. Só que o TED pra mim não funciona, porque eu não tenho, acho que eu não tenho roupa pra usar com ela. Mas, não quero comentar. Tá na moda. Se você gosta, use. Mas eu acho que fica assim, sei lá, eu acho que eu já sou grande demais. Eu já tenho um ombro largo, mais um TED, que fica parecendo até, assim, um hook, uma coisa imensa. Ai, gente, não curto não. Mas, se você gosta, se lança. Outra tendência é que um domínio discordou, que não é tendência. Calça Wide Leg. Aonde que isso vira tendência? Eles estão dizendo que é tendência, você que gosta, aproveita, porque você vai estar na moda, meu amor. Porque o Wide Leg é uma modelagem que veio, ficou e também ela é super democrática pra todas as idades, todos os tipos de corpo e é isso. Próxima tendência, ainda dentro do mundo dos jeans. E aí, eu choco o DJ, DJ, vem com força, porque essa daqui não tem como. Destrói-te. Esse, não é aquele rasgadinho tímido que vai vir como tendência. Não é, assim, um negocinho, assim, que eu até curto. Gente, é um tamanho desproporcional. Vai ter mais buraco do que jeans na roupa. Gente, aí, por favor. Eles estão falando que faz parte da tendência grunge nessa pegada. Pô, acho legal. Conceitualmente é bacana. Mas visualmente, gente, gente, assim, parece que tu encontrou um pitbull na rua, e estraça na tua roupa e tu disse assim, oxe, vou usar. Eu não curto, então. O canal é meu. Então, eu trago a minha opinião. Eu sei que vocês gostam da minha opinião, tá, meu amor? Porque tendência, você busca no Google e já tá um monte lá. Mas as opiniões da Michelle Oliveira, o meu Didi que só tem aqui, não tem. Então, vocês vão ter que aturar a minha opinião. Outra opção é o colete, que também é uma tendência que já vem bem, bem forte. Porém, o colete vem de uma forma diferente. Como, Michelle? Vem em forma de blusa. Então, o colete que antes você usava com álcool por baixo, agora vem como uma blusa mesmo. Que você usa com blusaia, que você usa com calça de alfaiataria, que você usa com jeans. Poxa, eu curti muito. Eu amo essa proposta. E se você tá gostando desse vídeo, eu quero que vocês vejem um coraçãozinho no comentário. Pra dizer que vocês estão amando real, oficial. E eu quero te fazer um pedido. Eu tô amando que vocês estão super interagindo nos comentários e tem muitos corações. Mas eu quero que, além dos corações, você deixe uma mensagem querida pra uma outra mulher que vai ler. E talvez o comentário que você vai deixar com todo carinho, você vai ser uma ferramenta pra abençoar a vida de alguém. Dar uma palavra pra uma pessoa que você nem sabe que você vai ajudar, mas você vai ser instrumento de bênção na vida dessa mulher. Às vezes é uma pessoa que tá pensando em desistir, pensando em largar a família. Tem pessoas que podem estar pensando em cometer álcool contra a sua própria vida. E ler aquele comentário através da sua vida, ela pode ser abençoada e pode ser tocada de uma forma. Então eu quero te pedir que, além de você deixar um coração pra eu entender que vocês estão gostando do meu vídeo, eu quero que nesse vídeo você seja uma ferramenta pra abençoar a vida de alguém. Mas eu tenho certeza que vai tocar muitos corações, além desses corações que a gente deixa lá no comentário. Porque aqui a gente gosta de se vestir bem, mas a gente é muito mais do que uma aparência. Nós somos realmente mulheres que vão mostrar por fora uma beleza que já existe dentro. Agora vamos pra próxima tendência. Vai estar muito em alta, gente, esse óculos gatinho, que ele é mais puxadinho assim. Tanto como óculos de sol, como em óculos de grau. É muito essa pegada vintage, né? Mas tá muito em alta e pode se lançar. Porque o óculos é um acessório que te deixa com muito cara de mulher elegante, sabe? Uma mulher que paga tudo no pixie. Você pode, às vezes, tacar a cara assim horrenda de uma noite, de uma semana de cansaço. Meu amor, mas colocou um óculos e botou um batonzão e coloca aqui assim um brinco, cara de rica, querida. Pode fazer um coque, tacar gel, t-shirt, calçadinhos. O óculos faz todo um carão. Então, meu amor, além do carão, tu vai estar na moda. É sobre isso. Outra tendência, como eu falei muito pra vocês, eu dei meio que um spoilerzinho no início, porque eu não me aguento. O vermelho vai estar em alta. Ok. Mas ele vai estar muito, muito, muito em alta com o ponto de cor. Então, você vai ver, real, gente, muitos calçados vermelhos. Você vai ver muito bolsas vermelhas. Que também não é tão comum você ver bolsa nessa cor. Você vai ver muito cinto vermelho, acessórios com tom, com nesse tom. Então, meus amores, teremos vermelho pra tudo quanto é lado. Não só na roupa, mas em todos os acessórios. E pra você que é como eu, que não consegue carregar o vermelho assim, ó, na roupa. Tu se joga nos acessórios, porque teremos, sabe, muita coisa aí. Outra tendência de bolsa vai ser a bolsa balde. Tava em alta aí uns tempinhos aí atrás. Mas esse ano volta com muita força. Outra tendência é calças com fenda. Inclusive, eu tenho até uma que tem fendas laterais. Eu acho, assim, bem legal. Não só a jeans, mas também as de tecido. E o bem bacana dessa tendência é que você pode customizar, meu amor. Porque a gente é da pechincha. A gente gosta de economia. Eu tô profetizando sobre você. Porque eu sei que você gosta de gastar bastante e quase surta quando cai o cartão de crédito. Mas nós vamos mudar essa realidade. A nossa boca tem poder pra dar vida. E eu tô liberando sobre você. Que você não é consumista, meu amor. Você é organizada financeiramente. E só compra aquilo que precisa. E customiza as suas roupas. Você não vai comprar uma calça nova. Você já tem uma calça e pode fazer uma fenda. Vai gastar muito menos. Se você não conseguir fazer, você vai com uma costureira. É sobre isso. Então, assim, dá pra adaptar. Outra tendência que eu já vi ano passado. Mas agora eles, assim, tipo, saltando aos olhos. Floral 3D. Que é a rosa como aplicação. Então, assim, você vai estar com uma blusa e vai estar com uma florzona, assim, tipo... Bem 3D. Deixa eu ir pro DJ. Ai, gente, não dá. Sabe? Ai, é muito volume. Engraçado demais. E é porque o menos é mais. Acho que tudo que é muito, sei lá. Parece que tá querendo forçar uma barra. Eu não curto. Não gostei. Brilho pra ET. Nada mudou. A diferença é que teremos força total. Que nós vimos que vamos ter calça. Vamos ter... Gente, sabe? Calçado. O Jesus, onde nós vamos parar? Não sei. Ao mesmo tempo que tem o clean, tem o power. Entendeu? Aí, a questão é a gente achar um equilíbrio nessa história. Mas Brilho pra ET, meu amor. Chuva de brilho. Chuva de pa ET. Teremos, com certeza. Agora, nós temos a... Olha só, gente. A gente vai de um extremo pro outro toda hora. Eu já não sei mais. Eu tô me sentindo, sabe o quê? Numa montanha russa. Quando eu penso que o negócio... Eu pulo, ladeira abaixo. Aí, a gente sai do Brilho pra ET, extravagância, flororais. Tipo assim, uma coisa bem pá. Aí, a gente vem agora pros conjuntinhos de tweed. Bem essa proposta cara de rica. Ainda continua esses conjuntinhos de tweed. Que eles são listradinhos. E aí, vem com short, vem com saia. Nesse tecido. E se você gosta, use. Tem conjuntinho de tweed. Aquelas calças com rombos desse tamanho. Então, meu amor. Tem pra todo mundo aqui. Salada de fruta. O que você quer? Não, não. Dá pra escolher e montar a sua. Porque a gente tá aqui numa salada de fruta, meu amor. Não tô entendendo essa tendência. Eu tô surtando. Com tanta coisa diferente. Mas, o lado positivo é que você risca o que não te serve. E agarra aquilo que tem a ver com você. Como eu te falei, a moda passa. Mas o estilo, não. É sobre isso. Outra tendência são os bermudões. Assim, polêmica. Porque, assim, tem vários estilos. Tem uns mais moderados. Acho bacana. Inclusive, eu tenho um. Mas tem uns que é muito short do meu pai. Eles são tipo meio cargo. Muito masculino mesmo. Esses, eu não acho legal. Eu acho aqueles que pegam a inspiração do short masculino. E faz uma adaptação. E consegue trazer também a alma feminina naquela peça. Visualmente falando, eu não acho que favorece. A gente fica meio engraçada. E, gente, eu vou vestir uma roupa pra me favorecer. Pra me deixar mais bela. Não pra destruir minha aparência. Por favor. Porque pra destruir, já baixa a lei da gravidade. Então, é muita coisa pra lutar. Pra eu poder facilitar. Ainda pegar uma roupa que acaba comigo, gente. Gente, não tem como. Esse short não tem como, tá? Não vou chamar o DJ. Porque tem modelos que, ok. Mas tem modelos horrendos. Treva. Não tem como. Esquece. Outra tendência que também é muito conhecida. É a bota country. Mas a promessa é que esse ano, meu amor, teremos festa de rodeio garantida. E ainda por cima, com metalizados. Que ano passado eu já tinha. E eu vi pessoas usando. E olhando assim, eu falei, caramba, muito estiloso. Eu acho muito bonita essa bota. Você usar com um vestido bem romântico. De tule, floral. Aqueles florais bem pequenininhos. Um vestido bem leve. Meio midi. Com mangas longas, assim. No inverno. E bota uma bota dessa. Aí bota um cinto que, ó. Na capô da bota. É um look desejo. Que eu só não tenho coragem. Mas é lindo, gente. É uma de modas diferentes que eu gosto. Eu gostei. Eu gosto dessa bota. Eu só não tenho coragem. Você tem coragem, meu amor? Se lança. Outra tendência é o poar. Que é uma estampa atemporal. Quando não tá na tendência, você vai lá naquela seção da loja dos... Da galera mais sobra, tal. E tu acha aqueles modelos mais clássicos. Quando tá na tendência, tu acha de todos os modelos... Então você que gosta de poar. Pequenos, grandes, coloridos. Independente do teu estilo, tu vai achar todos os lados. Outra tendência... Ai, gente. Eu falei disso, mas eu quis trazer pra cá. É o sapato bicolor. Vai tá, assim, arrasando. Sabe? E, assim, é um sapato que você fica chique no último. Por quê? É um sapato vintage. Eu gosto muito, tá, gente? Dessa pegada vintage. Só que fica muito legal você fazer uma associação com os modernos. Então você coloca esse sapato. Você coloca com jeans super despojado. Um blazer oversized. Uma t-shirt branca. Meu amor, tu tá assim, sabe? É a mistura do clássico com o moderno. É perfeito. Outra tendência é peças com recortes. E aí, meus amores, dentro da proposta da calça, dessa pegada grunge, é aqueles recortes, tipo, furos. Gente, eu não sei. Eu não sei, gente. Não comentarei. Mas, DJ! Toca a musiquinha aí. Outra tendência é a cor preta, meu amor. E é uma cor que é temporal. Porém, teremos preto no verão, no inverno, preto pra tudo quanto é lado, looks monocromáticos. Então, pra você que gosta do preto, assim como eu, teremos muitas opções de looks propostas nessa cor maravilhosa. Gold, só não consigo usar no verão. No verão, preto, teremos. Verão, não usarei. Mas, inverno, estou aguardando pra usar preto. Próxima estação. Próxima estação. Próxima estação, curuguaiana. Não, gente. Próxima tendência que eu quis dizer. Pérolas como aplicação. Então, a gente vai ver pérolas, meus amores, pra tudo quanto é lado. Em calça jeans, jaqueta jeans, blusas. Então, você que gosta desse item clássico, perfeito pra você inserir em looks modernos. Outra tendência é saia jeans com fendas. Vai estar muito, muito em alta. Então, você que gosta de usar saia, às vezes não usa calça. Vai estar muito em alta de todas as cores, de tecido, jeans, de esperto de escuro. Enfim, meu amor, se lança com tênis, com salto alto, com sapatilha. Essa saia, ela é muito perfeita pra você usar com várias combinações. Outra tendência é o xadrez. Então, a gente vai ter xadrez de todas as padronagens, tá? Tanto o xadrez, que são mais minimalistas, como o xadrez, que é um pouquinho maior e mais chamativo. O xadrez é também uma outra estampa atemporal, que vai estar muito em alta. E aí, você pode se lançar. Próxima tendência, também dentro das estampas, é um animal print. Então, a gente vai ter tanto onças e como zebras. Teremos a bicharada espalhada pra tudo quanto é campo. Então, você que gosta, não gosta dessa pegada assim, ah, preto, branco. Teremos muito essa estampa de todos os estilos. Ao usar um animal print, vai usar zebra? Pensa na estampa realista, tá? Na onça verdadeira, que for mais próxima à tonalidade, até mesmo o tamanho. E capricha no tecido, porque se tu colocar malha em uma estampa engraçada, destrói a tua proposta. E não é sobre isso. Outra cor que vai estar muito em alta é o amarelo lima. Essa cor vai estar muito em alta. Então, a gente sai um pouquinho do branco, do preto, e começa a entrar a cor no cenário. Outra cor que vai estar muito em alta é o nude. O nude não sai mais. Só que o nude, gente, ganhou os nossos corações. É a minha cor favorita. E se você parar pra pensar, o nude combina super num look monocromático. Um look com cores neutras. E com cor colorida, combina com cores vibrantes. Há cores neutras, há cores escuras. Então, é muito coringa você ter uma peça dessa cor. Próxima tendência são listras. E a gente já vem dessa tendência. Só que a proposta é que são listras horizontais. Chamo DJ. Ai, gente, não dá. Horizontais de verdade. Eu não tenho muito esse negócio assim, alongar, achatar, afinar. Eu não tenho isso não, mas eu acho estranho demais. Eu acho que fica muito engraçado na gente. Eu não acho que funciona. Então, assim, usa a listra. Mas se eu posso te dar uma dica, usa a vertical, a padrão normal. Horizontal, esquece. Outra tendência, top de flores. DJ, de novo. Gente, não tem como. Top de flores. Não dá. Não tem como. Próxima tendência é o cinza. A cor cinza vai estar muito em alta. Vai estar muito presente na alfaiataria. A verdade é que a gente vê pouco cinza. A gente vê muito nude, preto, aquela cor mais off-white. Mas o cinza em si é uma cor que as pessoas têm muito preconceito. Mas vai estar muito em alta em peças de alfaiataria. A gente vai ver cinza por tudo quanto é lado. E aí eu não sei se eu curto muito cinza, porque o cinza tem essa questão de esnublados. Assim, a gente tem um pouco de preconceito dessa cor. Mas vamos analisar, vamos ver o que nos espera. E vamos dar uma oportunidade pra essa cor. De repente a gente gosta. Outra tendência, e essa é bem polêmica. Teremos plumas para tudo quanto é lado. Gente, real, pra roupa eu não acho legal. Sabe? Pra fantasia, eu acho que pluma fica legal. Mas pras roupas, chama de jeito, gente. Não dá, não dá. Sei lá, as pessoas estão com tempo pra ficar inventando coisas que... Gente, bota na fantasia, né? Mas não tem como, gente. Imagina você entrar num ônibus e a pluma na cara dos outros. Esquece. Não tem como. De todas essas tendências que eu falei, eu quero que você liste as cinco que fazem mais sentido pra vocês. Invista. Não haja como puro impulso e tente usar algo que não faça sentido pra você. A tendência e a moda vem pra te servir e não pra te deixar escravo. E lembre-se sempre, meus amores, que aos olhos do pai, vocês são uma obra-prima. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.